A METE É O MUNDO Solta o pipa e avisa é a família Gente sofrida nos romances da vida Nas favelas, bares lotados, ruas movimentadas Gente bonita, mas mordida e justiçada Vendo o sistema num asfita desigual Da lei ao marginal, do poder ao fuso e o fal Cantando igual sereia, chorando igual o mar Chamando de avião do Paquistão as HK Quem conhece o vento sabe o que eu tô falando Quem conhece a vida sabe o que eu tô cantando O dia a dia nos ensina a minha vida E no debate pura calma não grita Pode soprar Lobo Mar, canta boca de lata Aqui no pé do morro é nóis que tá Pode soprar, pode cantar Aqui no pé do morro é nóis que tá Eu tenho meu conceito nos progressos da quebrada Sua chapa quente fecha junto na estrada Quem é fiel nas camiseta tá com a firma Demis preto realista tá nas pistas Fechando no morro, na baixada, na geral Fechando junto uns progressos de mil grau Todo mundo junto puxando esse bonde Nós tá ciente, chapa quente não se esconde Pode soprar Lobo Mar, canta boca de lata Aqui no pé do morro é nóis que tá Pode soprar, pode cantar E-D-I-R-I-O-C-K É nóis que tá, vou chamar o pé do morro pra cantar Vamos lá, pode saber que o Brasil vai escutar Nas quebrada, os quilombos, nas esquinas, nos escombros Na enxada, no assombro, na bandida, no abandono Esquerimono, a sintonia sempre a mesma Na viela que seja, na favela onde esteja Um jeito de vestir, de andar, de falar De pensar, de agir, de chegar no olhar Invadindo as suas ruas, o seu lar e a sua mente Chegando com a família, a Ed Rock e a sua gente Liberdade, igualdade e respeito Pro seu filho branco, pro seu filho preto Vivendo lá no gueto, é pra você que eu falo Somos iguais, sem diferença, é claro Custam muito caro, o que eu aprendi Temos que vencer e ser preto, aonde rir Pode chegar, cara de mal, de bombeta, cordão de prata Aqui no pé do morro é onde o rata Vem e mata, quem tocaia e te cata Se você tiver dinheiro, um bingo, uma boca Vida louca, num boteiro Somos rap brasileiro, somos preto, somos afro Eles querem que eu me calhe, mas eu falo em desabafo Eu falo pros moleque, como se fosse um filho Não saia da escola, porque perderá o brilho Pode soprar, loucomar, canta boca de lata Aqui no pé do morro é nóis que tá Pode soprar, pode cantar Aqui no pé do morro é nóis que tá Pode soprar, loucomar, canta boca de lata Aqui no pé do morro é nóis que tá Pode soprar, pode cantar Aqui no pé do morre é nóis que tá Pode soprar, Lobo Mar Canta, boca de lata Aqui no pé do morre é nóis que tá Pode soprar, pode cantar Aqui no pé do morre é nóis que tá Sabra, Covid, 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 Covid Covid, Covid, Covid. Essa é a passão Vamos na panicoa dos星 mas ainda tem umas pedido – Join a paz, discussion o alguma�로 oportunidade eful de novo – Eu acho vocês de uma pessoa ve хiz, которая não fica cansada